Para a gente aqui, Ronaldo Barbosa se confirma à frente na corrida eleitoral para a Prefeitura de Elas Bom Veloso. O 180 graus, né, está repercutindo hoje, o portal 180 graus, está repercutindo acerca dessa pesquisa onde Ronaldo Barbosa, pré-candidato a prefeito por Elas Bom Veloso, aparece com 49,67%, conta 34,67% do pré-candidato da oposição, doutor Cléris Tomora. É uma pesquisa que vem causando burburinhos, Fabiano Carvalho, nas últimas horas, aí em grupos de redes sociais e tudo mais, e eu quero que você comente esse tema também aqui no Simples Assim, Fabiano. É, Renato, faz uma semana que o pessoal da oposição não dorme, né? Desde que o 180 graus anunciou que a zero hora e um minuto de hoje, meia-noite e um, iria ser lançado, começou, o pessoal já estava sem dormir, ainda estão sem dormir desde ontem, né? Criando narrativas, até para tentar diminuir, porque eles pensavam que por ser um instituto de pesquisas que o governador utiliza para fazer pesquisa, a diferença ia ser menor. E quando você joga os votos válidos, Renato, vai passar quase 59% do Ronaldo contra 39%, se eu não me engano, 40% do Cléris Tomor. Ou seja, 20 pontos de diferença. Então, é uma distância enorme, né? Que o Ronaldo Barbosa abriu em relação ao doutor Cléris Tomor. E isso eles estão tentando desfazer. E ainda tem a margem de erros, viu, Renato? Se você colocar uma margem de erros, que pode ser quase 4 pontos para cima, esse número pode chegar a 64% contra 36% do Cléris Tomor. Está parecendo aquela eleição, Renato, de 2012, onde o Ronaldo Barbosa venceu o doutor Dezinho. Foi uma diferença astronômica. Estronômica. Estronômica, foi. Estronômica. Foi de assombrado, vamos dizer a história, né? Até hoje tem gente assombrada com isso. Mas, mas, é, é consolidado a população. Ama o Ronaldo Barbosa, essa é a verdade. Aprovou, se ele não fosse aprovado por 4 gestões, se ele não fosse aprovado pelo Tribunal de Contas por 16 vezes, citado com excelência. Se a população não gostasse dele, ele não estaria aí com os números. Porque o Ronaldo Barbosa não é um homem de falar em rede social. O Ronaldo Barbosa, ele trata a política do modo antigo. Do boca a boca, corpo a corpo, né? Então, diferente de hoje. O mundo mudou, mas mesmo assim a população acredita. Acredita no seu trabalho. Porque quem chegou, Zanatel, em 1995, eu cheguei em 1995, elas vão veloso. E vi como era elas vão veloso. Tinha ruas que a gente não andava de carro. Eu perguntei em Serestas que eu deixei o carro numa esquina e andei pra subir as pedras, pra ir em Serestas. Em estrada de chão, onde hoje é tudo calçado. Tem coisas que não adianta nem a gente falar aqui. É tanta coisa que foi feita desde a gestão, quando o Ronaldo Barbosa sumiu, que os jovens que hoje tentam defender e defensavam, não conhecem ainda a história, mas se perguntaram a seus pais e avós, eles vão saber dessa transformação.